Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal da Pri. Eu sou a Pri Leite e como você pode ver, estou gravidíssima de 36 semanas. Ou seja, estou no finalzinho do meu terceiro trimestre e essa é uma aula para você fazer com o auxílio de uma cadeira. Por que eu pensei nessa aula? Eu pensei nas mamães que, assim como eu, estão se sentindo um pouco mais pesadas, um pouco maiores e que precisam um pouquinho mais de ajuda para se alongar, para praticar de forma segura. E porque você pode fazer isso no seu escritório, você pode trabalhar, você tem uma pausa na sua hora do almoço, 20 minutos você pode estar fazendo esses exercícios para você alongar. É super fácil, super tranquilo, você pode fazer em qualquer fase da sua gravidez, tá? Não precisa estar no terceiro trimestre para fazer esses exercícios, mas eles são mais fáceis para a gente focar com a respiração, relaxar, para você se conectar com você e com o seu bebê, que isso é o mais importante, tá ok? Então hoje eu quero que você pegue uma cadeira. E vamos lá! Muito bem, então a gente vai começar sentando na nossa cadeira. É importante que você separe os seus pés mais ou menos na distância dos seus quadris ou até mesmo uma distância um pouco maior, então senta com a perna aberta. E senta mais no meio da cadeira, então as suas costas não estão encostando, tá? A gente não está sentando desse jeito. As costas estão sem usar a cadeira, beleza? Então você vai sentar com as pernas separadas, alonga a coluna. É como se você tivesse o topo da sua cabeça indo em direção ao céu. E aqui coloca a sua mão direita no seu coração e a mão esquerda no seu bebê, embaixo do seu umbigo. Feche os olhos e tenha um momento aqui para você inalar profundamente pelo nariz. E abra a boca e exala. Mais uma vez, inala profundamente pelo nariz. Abra a boca e exala. Relaxa o maxilar. Relaxa os olhos. Relaxa os olhos e simplesmente preste atenção aqui na sua respiração. Tendo alguns momentos para você se conectar primeiro com você mesma. Com o seu próprio ritmo, com o seu coração batendo. Observando a sua respiração. Convidando o seu corpo a relaxar, a chegar aqui e agora. Relaxando o maxilar. Relaxando os ombros. Relaxando os olhos, o rosto, as costas, os quadris. E conforme você começa a relaxar, a chegar aqui e agora. Você cria esse espaço para se conectar com o seu bebê. Através da sua mão esquerda, talvez você sinta o seu bebê mexendo. Ou talvez o seu bebê fique quietinho. Talvez exista algum nome que você já deu para o seu bebê. Ou alguma frase ou palavra que você gostaria de se conectar. Um momento de gratidão por essa pessoa ter escolhido você para ser a mãe dele ou dela. E um momento de gratidão aos nossos bebês por estarem nessa jornada com a gente. Mais algumas respirações profundas chegando aqui e agora. Sabendo que tudo o que você acha que você tem que fazer ou talvez você tenha uma lista enorme de coisas para fazer. Pode esperar que esse é o seu momento aqui e agora com você mesma e com o seu bebê. gentilmente você vai abrir os olhos. Coloca as suas mãos nas suas coxas com as palmas das mãos voltadas para baixo e o gesto de estarmos nos aterrando. E a gente vai fazer uma respiração para relaxar o maxilar. Que ele é muito benéfico também na hora de trabalhar para o parto. Tem uma parteira muito famosa chamada Inamei Gaisken. Que ela fala que quando a gente faz o nosso maxilar fica muito tenso. Também acaba tensionando a região pélvica. Que na hora do parto e no final da gestação não é o que a gente quer. Então é muito simples. Que é a gente fazer a respiração do cavalo. Que provavelmente você faz com o seu bebê. Se você tem bebê ou você já fez com crianças. Então você vai inalar profundamente. E na exalação você vai fazer os lábios de cavalo. Ah! Relaxa! Permita-se relaxar. Beleza? Então tá. Vamos lá. Mais três vezes. Inala. E inala. E a respiração do cavalo. Mais uma vez. Inala profundamente. E a respiração do cavalo. Relaxa o maxilar. E aqui você vai abrir a sua boca. Ah! E trazer a sua orelha direita em direção ao seu ombro direito. Com a boca aberta. Coloca a sua mão direita na cadeira. Para você ter suporte. E traz a sua mão esquerda em direção à direita longa. Ah! Relaxa. Respira pelo nariz mesmo mantendo a sua boca aberta. Respiração profunda. Mais uma. E gentilmente volta para o centro. Coloca a mão esquerda na sua cadeira. Para você ter apoio. Abre a boca gentilmente. Traz a orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo. Relaxa o pescoço. E aí a gente traz a nossa mão direita em direção à esquerda. E respira. Relaxa o maxilar. Relaxa os lábios. Relaxa a garganta. Relaxa. 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 E gentilmente volta para o centro. E só para esclarecer aqui. Não existe uma técnica de respiração pelo nariz ou pela boca. Principalmente quando você estiver no parto também. Você tem que respirar da forma que você se sente mais orgânica. Mais orgânico. Desde que você consiga respirar profundamente. Aqui a gente vai fazer uma variação da postura do gato e da vaca. Sentadinho na cadeira. Com as mãozinhas para baixo. E como nós estamos grávidas, bem grávidas, no meu caso, a gente não vai arredondar ao redor da barriga. A gente vai focar na parte de cima das nossas costas, na torácica e nos ombros. Beleza? Então aqui você vai inalar. Traz o peito para frente. Gentilmente traz a cabeça para trás. E na exalação traz os ombros para frente e o queixo para dentro. Relaxa. Inala, abre a torácica e exala. Volta para o centro. Mais três vezes. Inala. Exala. Focando nos ombros e na torácica. Inala. Exala. Inala. Exala. E gentilmente volta para o centro. Aqui você vai separar os seus pés uma distância ainda maior. Então é como se a gente fosse fazer a postura da deusa, o que a gente vai fazer. E você vai trazer o seu bumbum mais tipo para o finzinho da cadeira. Quase como se você fosse cair da cadeira. Mas não cai da cadeira, tá? Bem pertinho do finalzinho da cadeira. Coloque as suas mãos nas suas coxas. Os dedos dos pés voltados para fora. Os calcanhares voltados para dentro. Daqui você vai gentilmente flexionar para frente. Traz o seu bumbum para trás. Tá ok? E aí você vai focar mais uma vez na torácica. Exala. Traz o seu ombro esquerdo para frente. Só o ombro esquerdo, tá? E olha sobre o seu ombro direito. Relaxa o pescoço. Respira. Faz barulho. Relaxa. E pensa que toda yoga pré-natal que a gente está trabalhando para o trabalho de parto, você quer que seja algo orgânico, algo que seja natural para você. Então, tira a cabeça do lugar e realmente deixe o seu corpo te guiar, tá ok? Inala de volta para o centro. Exala. Traz o seu ombro direito para frente. Olha sobre o seu ombro esquerdo. Respira profundamente. Deixa a sua barriga ficar pesada para frente. E mais uma vez, a torção é só na torácica, é só no ombro, tá ok? A gente vai fazer mais uma vez. Inala de volta para o centro. Exala. Ombro esquerdo para frente, como se você fosse dar um beijinho no ombro. Olha sobre o seu ombro direito. Alonga o pescoço. Abra a boca. Relaxa o maxilar. Inala de volta para o centro. Vamos fazer o outro lado. Relaxando. Dá um beijinho no ombro direito. Olha sobre o seu ombro esquerdo. Abra a boca. Relaxa o maxilar. Relaxa os ombros. Respira profundamente. Se conectando com a sabedoria do seu corpo. Inala de volta para o centro. Daqui você vai colocar as suas mãos nos seus quadris. E nós vamos fazer um exercício para a saúde do nosso assoalho pélvico. Então, para as mamães que estão trabalhando em ter um parto vaginal, é importante que a região pélvica esteja forte e flexível. E mesmo que você não tenha um parto vaginal, a pressão do bebê no assoalho pélvico ainda é muito grande. Então, é importante que a gente tenha a cuida da nossa saúde do assoalho pélvico. Tá ok? Então, você vai ter a mãozinha aqui nos seus quadris. Aí você vai inalar. Levanta o bumbum. Um pouquinho só, tá vendo? Em cima da cadeira. Exala. Senta na cadeira. Cuidado para sentar na cadeira, tá? A gente vai fazer isso mais cinco vezes. Inala, levanta. Exala, senta. Inala, levanta. Exala, senta. Inala, levanta. Eu perdi a conta. Inala, levanta. Exala, senta. Me perdoe, vamos fazer mais. Inala, levanta. Exala, senta. Inala, levanta. Exala, senta. Inala, levanta. Agora você vai segurar aqui levantado por cinco respirações. Eu vou focar aqui e vou contar as respirações. Mais uma respiração e estica as pernas, levanta. Yes! Devagarzinho, traz os seus pés juntinhos. E nós vamos mudar a cadeira. Então, a minha cadeira, ela na verdade é um pouco mais alta do que eu gostaria que ela fosse. Se você já fez aula de em hangar, você sabe que é melhor que a cadeira seja um pouquinho mais baixa. Mas é a cadeira que eu tenho em casa e você em casa também vai usar a cadeira que você tem em casa, né? Que não seja de rodinha, né gente? Então, você vai pegar aqui a parte mais alta da cadeira, coloca as suas mãos na parte mais alta da cadeira e caminha os seus pés para trás, alongando a coluna. Agora, eu não quero que você arredonde a coluna e desmonte, tá ok? O que a gente quer é como se você estivesse abraçando o seu bebê. Gentilmente, dá um abracinho aqui no bebê e alonga a coluna, traz os quadris para trás. E aqui, provavelmente, você vai sentir nos seus quadris, até mesmo na lombar, se o seu lombar estiver te incomodando. E respira. Isso aqui é para quem está maior, né? Como eu, eu estou com quase 36 semanas. Então, a minha barriga está ficando um pouco maior, o bebê está maior. Fica mais difícil para a gente alongar. E aqui, você vai mexer os seus quadris de um lado para o outro, gentilmente. Respira. Relaxa o seu maxilar. Relaxa os ombros. Relaxa o rosto. Relaxa o rosto. E, gentilmente, você vai abraçar o bebê. Se você estiver confortável aqui, se você se sentir seguro na sua cadeira, você pode trazer a sua perna direita lá para trás. Estica a perna. Dobre os cotovelos para você ter mais segurança na sua cadeira, tá? Para não cair. E respira. Ativa os dedos do pé direito. Se você se sentir super confortável, apenas se você se sentir super confortável, talvez você ache aqui a postura do Guerreiro 3, tá? Do avião. Respira. E, devagarzinho, coloca o pé direito no chão. E a gente vai fazer o outro lado. Se você se sentir confortável, levanta a perna esquerda. Respira aqui primeiro, tá? Os dedos do pé esquerdo estão voltados para baixo. Respiração está profunda. Você está se sentindo segura e estável com a ajuda da cadeira. Mas, se você quiser, se você estiver se sentindo super bem, se você já fazia isso antes de estar grávida, pode tirar as mãos uma por vez, tá? Sem forçar. E a cadeira está aqui para te pegar. Respira. E, devagarzinho, volta. Respira. E levanta. Ufa! Gente, é um ato de humildade estar grávida, não é verdade? E, devagarzinho, a gente vai virar a cadeira de novo. A gente vai fazer o outro lado. Agora, você vai ter a cadeira do seu lado direito. E a gente vai esticar a parte interna das coxas. Então, você vai colocar sua perna direita, seu pé direito, na sua cadeira, na parte baixa da cadeira, tá ok? E você vai usar a parte alta para te ajudar com o seu equilíbrio. Os dedos do pé direito vão estar voltados para cima. A gente vai inalar, traz a mão esquerda lá para cima. Na exalação, flexiona para a direita. Ah, variação da postura do ângulo estendido. Ah, respira. Hum. Então, criando espaço na lateral do corpo. Mais uma vez, relaxa o maxilar. Relaxa os ombros. Respira na lateral do corpo. Isso aqui vai te ajudar a respirar, principalmente se o seu bebê estiver mais alto, né? Que nem eu sinto o meu bebê chutando os meus pulmões. Então, se você está sentindo o seu bebê chutando os meus pulmões, isso aqui ajuda você a respirar um pouquinho mais fácil, tá? E gentilmente levanta. E a gente vai fazer o outro lado. Eu vou mudar a minha cadeira só por causa da câmera. Mas você pode ir ao redor da sua cadeira, né? Pezinho esquerdo lá para cima. Na parte baixa da cadeira, os dedos dos pés voltados para cima. Segura a cadeira com a sua mão esquerda, tá? Traz a mão direita lá para cima. Inala, alonga. E exala. Flexiona para a esquerda. Respira. Alongando a lateral do corpo. E você vai sentir que diferentes fases da gravidez, exercícios diferentes, posturas diferentes, vão se sentir diferente também. Porque o seu corpo está mudando muito rápido, né? Conforme o bebê cresce. E devagarzinho, inala, levanta. Gentilmente, coloca o seu pé de volta para o chão. E a gente vai sentar na cadeira. Mais uma vez. Dessa vez, você vai trazer os seus pés em direção à cadeira. Um pé, pé dois. E traz o bumbum para trás. Se você quiser, você pode trazer as suas costas para descansar na cadeira. Ou não. Tá ok? Isso é pessoal. Mantenha as suas mãos ao redor dos seus calcanhares. Na postura da borboleta. Inala, longa coluna. E na exalação, relaxe os ombros. Essa é uma postura que ajuda o bebê a descer, que a gente fala, né? O bebê a engajar na pélvis. Então, a gente vai ficar aqui por algumas respirações. Fecha os olhos. Respira. Mais uma vez, relaxando os ombros. Relaxando o maxilar, a língua, a garganta. Relaxando os olhos, o rosto, as bochechas, os quadris, as costas. E permita-se entrar em um estado mais profundo de relaxamento pelas próximas respirações. Daqui eu quero te convidar a inalar profundamente através do nariz até o topo da cabeça. Abra a boca e exala. Gentilmente abra os olhos. Coloque os seus pés no chão, como a gente estava no comecinho da aula. E mais uma vez, coloca a sua mão direita no seu peito, a mão esquerda no seu bebê. Tenha um momento aqui pra você honrar esse corpo que te permite vivenciar essa experiência da gestação. E tenha um momento pra você se conectar com a confiança nesse corpo de gerar essa vida, de nutrir essa vida, confiar no seu corpo, confiar em você, confiar no seu bebê. Confiar na sua jornada, que é única, que é pessoal, é só sua. Sem se comparar com outras mães, com outras mulheres, com outras crianças. Tenha um momento pra você confiar em você mesma. Confiar na sua criança e confiar na mãe natureza. Que você não precisa pensar em fazer o seu coração bater, você não precisa pensar em fazer o seu cabelo crescer. Você não precisa pensar que hoje você vai fazer um dedinho do seu bebê, ou um olho, ou a unha. Que a natureza é sábia e ela toma conta de nós. Então tenha um momento aqui pra você relaxar, entregar, confiar e agradecer. Do meu coração pro seu, te desejo uma gravidez saudável, tranquila e uma boa hora. Namastê. Obrigado. 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 Obrigado.